No Jornal TV Repórter desse último sábado aconteceu o sorteio final do Festival de Prêmios Supermercado Irmãos Lima de Carmo do Rio Claro Onde no prêmio maior os clientes concorriam a um Fiat Palio Zerinho E o sortudo foi Edson de Carvalho Neves, morador da Rua Marechal Deodoro 166, bairro do Porto Acompanhe como foi ao vivo pela TV Onda Sul Vamos lá! São muitos cupons! Quem sabe essa é a sua vez, hein? É uma chuva, são milhares de cupons, é muitos cupons Valendo um palio, zero quilômetro, tá na mão! Confere, ganhou! Ganhou, esse ganhou! Nós vamos começar primeiro pelo bairro Marechal Deodoro é Rua do Porto, né? Rua do Porto Já tem um ganhador, é da Marechal Deodoro Rua do Porto, né? Nossa, Marechal Deodoro deve estar em festa, hein? Você é da Rua Marechal Deodoro, Rua do Porto Já ganhou o seu carro Ó, o primeiro nome começa com a letra E É, isso aí, começa com a letra E E agora? E agora? Acabou o suspense, vamos falar junto? Quem ganhou o fio de palio, zerinho, zerinho Foi o Edson de Carvalho Neves Marechal Deodoro, 166 Edson de Carvalho Neves Atenção no detalhe aí, Edson Pode comemorar, faturou um carro Após o sorteio, a empresa faz a entrega do veículo Como acontece todos os anos Dessa vez, no bairro do Porto Pois é, o Edinho, né? Como é chamado aqui, todo feliz, contente Lá na rua, onde ele mora, né? Todo mundo contente Percebe como uma pessoa conhecida Uma pessoa querida Porque nós fizemos a passeata Agora a carreata pela cidade aqui Todos reconhecendo, dando parabéns Fiquei surpreso, realmente merecido, parabéns Para o ganhador, um momento de explosão de alegria Por ser felizardo que faturou o veículo Que hoje vale em torno de 25 mil reais É grande demais Eu falei pra minha mulher hoje Que nós ia ganhar Brincando com ela E nós tivemos essa sorte de ganhar É uma satisfação imensa demais Eu quero agradecer demais eles Pedir ao povo que compre aqui Porque quem acredita, ganha mesmo Eu acreditei e ganhei Vai ficar com o carro? Vou ficar com o carro O maior festival de prêmios na história Acaba de premiar mais uma pessoa O mega festival de prêmios no supermercado Lima Acaba de dar um carro zero quilômetro O que é um carro? Eu quero agradecer demais eles Eu quero agradecer demais eles A gente se inscreva com o carro Eu quero agradecer demais eles Eu quero agradecer a vocês Eu quero agradecer a vocês Obrigado.